Dragon Ball é uma franquia gigante, e isso é absolutamente inquestionável. Também é uma das franquias com o maior número de videogames feitos com seu nome. Mas para toda franquia, com quase 100 jogos, sem sombra de dúvidas você vai ter uma fatia de jogos ruins no meio. E ainda mais, uma lista de jogos que é frequentemente alvo de discussão entre fãs sobre quais jogos merecem ou não estar aqui. Então eu quis trazer à tona algumas das piores experiências que eu já tive jogando jogos do universo de Dragon Ball. E acredite, há muitas, nem todas estão aqui. Mas aqui estão todas que eu já joguei. E apenas um detalhe, embora estejamos falando aqui de Dragon Ball Z, eu estou incluindo qualquer jogo do universo de Dragon Ball. DBZ é apenas a referência maior a qual todos reconhecemos. Mas eu não vou excluir GT ou Dragon Ball original apenas por causa disso. Então, vamos lá! Começando com um jogo que eu adorava na minha infância. Dragon Ball Legends para Playstation 1. Eu adoro esse jogo, até hoje. Mas isso não significa que eu não saiba que ele é um péssimo jogo. Ele é, acredite! O sistema de combate é uma zona, até hoje eu não sei realmente como jogá-lo corretamente. E eu desbloqueei todos os personagens mesmo assim. Batalhas 3 contra 3, com ataques especiais, com cutscenes longas e detalhadas. Legends é um jogo que captura a essência daquilo que eu queria ver num jogo de Dragon Ball Z. Uma grande arena, com velocidade e muitos ataques rápidos. Os sprites dos personagens eram bons para a época. E o modo história levava você do início de Dragon Ball Z até o final da saga de Boo. Mas seria mentira dizer que esse é um bom jogo. Ele não era na minha infância e eu já sabia disso. E ainda hoje ele continua não sendo. Mas ainda assim, eu adorava ele. E continuando na era do Playstation, outro jogo que era ruim, mas que eu adorava. Dragon Ball GT Final Bout. E eu sei, eu sei, tem muita gente aí fora que é fã desse título. Mas vamos ser sinceros e abrir mão da nostalgia juvenil e cega por um minuto. Final Bout não é um bom jogo. Comandos lentos, gráficos simplistas e feios, mesmo para a época de seu lançamento. O jogo é pesado, ruim de controlar e é extremamente repetitivo. Também é um jogo que tem um dos problemas que você encontra na maioria dos jogos de luta de Dragon Ball por aí. O fato de que o jogo não é balanceado. Certos personagens são simplesmente mais poderosos do que outros. Com o jogo focado em número de personagens, ao invés de focar na qualidade do gameplay. E sim, nós vamos falar do outro também. A tríade de jogos de DBZ no Playstation 1 com Ultimate Battle 22. Agora, de novo, eu sei que na sua infância esse jogo era a coisa mais fantástica do seu universo. A sua nostalgia está intacta, não se preocupe. Mas isso não faz desse um jogo bom. Os sprites eram excelentes, claro. O número de personagens também era ótimo, incluindo muitos personagens secretos com um total de 27 lutadores. O que na era do Playstation 1 era excepcional e digno de destaque. Mas todo o resto é péssimo. Os personagens são visualmente excelentes, mas os cenários são excepcionalmente de baixa qualidade. O jogo é lento, pesado, os comandos e ataques são obtusos e de difícil acesso. O jogo parece brigar com você o tempo todo, ao invés de deixá-lo controlar a ação. E esse é um real jogo que briga com o jogador sobre quem vai controlar o videogame. Ultimate Battle 22 tem o seu valor. E isso não é uma coisa que você possa simplesmente negar ou ignorar. Mas os três títulos da era do Playstation chamavam a atenção na era que foram lançados por serem jogos de luta de Dragon Ball Z que mostravam um número enorme de personagens que a maioria de nós não tinha nem sequer visto no anime ainda. Era o próximo passo revolucionário dos jogos de luta do Super Nintendo. Com sprites maiores e mais detalhados, música digital, modo história mais completo, efeitos visuais mais impressionantes e o uso de 3D em todo lugar. Claro, tudo isso é notável, mas o gameplay é lento, pesado, os controles são péssimos e fizeram que apenas ser fã de Dragon Ball pudesse dar perdão a baixa qualidade desses títulos. E isso não é o bastante para negar que Ultimate Battle 22 é apenas um jogo ruim de Dragon Ball Z. Então, que tal falarmos do alvo fácil da família de Dragon Ball com Dragon Ball Z? Taiketsu para Game Boy Advance. Esse é o típico jogo que nasceu para vídeos como esse, porque você não vai encontrar uma viva alma que prefira jogar Taiketsu quando ela podia muito bem jogar qualquer um dos jogos de Dragon Ball Z no Super Nintendo ou até mesmo outros jogos do Game Boy Advance como Super Sonic Warriors 1 e 2. Até os jogos do Playstation são melhores do que essa abominação. A família de consoles Game Boy, até mesmo Game Boy Advance, não foram muito felizes para jogos de luta. Existem vários na plataforma, mas você não vai ver ninguém por aí dizendo que o Game Boy Advance era o melhor lugar para jogos de luta. Porque não era. Porque a maioria era uma bosta. E Taiketsu representa exatamente isso. Uma seleção pífia de personagens, gráficos de péssima qualidade, música pior ainda. Taiketsu representa tudo o que há de errado no universo de jogos de Dragon Ball Z. E vamos continuar malhando o Game Boy Advance por um momento, pois existe outro jogo de Dragon Ball Z que merece a sua não atenção. Dragon Ball Z Collective Card Battle para Game Boy Advance Outra coisa pela qual o Game Boy Advance ficou conhecido foi os seus jogos de cartas digitais. Antes da era onde você compra pacotes de cartas para poder jogar Yu-Gi-Oh! ou Magic the Gathering, havia títulos como Pokémon e Dragon Ball que trouxeram jogos de cartas portáteis para suas plataformas. O que a princípio pode parecer uma boa ideia, logo se prova uma absoluta perda de tempo. Baseado no jogo de cartas colecionáveis real de Dragon Ball Z, este não tem um modo história, é apenas uma série de batalhas singleplayer contra o PC. O jogo é fácil demais, não apresentando qualquer grau de desafio. Os cartas foram digitalizados com uma qualidade horrível, mesmo para o Game Boy Advance. E o jogo é apenas um tédio, lento e complexo de se jogar. O jogo que é Dragon Ball literalmente apenas no nome, e que é um completo e total desperdício do seu tempo. E agora eu quero deixar algo perfeitamente claro com vocês aqui. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 para Nintendo Wii é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. O jogo é completamente desbalanceado e repetitivo, e você pode desbloquear todos os personagens apenas jogando a batalha no modo história, onde Trunks do futuro mata Cell porque é a batalha mais fácil, mais curta, e que te dá mais dinheiro para liberar mais personagens mais rápido. Mas ainda assim, é um jogo super divertido. Eu adorei liberar todos os personagens do jogo, e o jogo é rápido. E curiosamente usar os controles do Wii para fazer os especiais e combos funciona de uma forma bizarra e divertida. Agora, falando nisso, o primeiro Dragon Ball Z Budokai? Esse eu sempre achei um lixo, o exato oposto do que eu queria que um jogo Dragon Ball fosse. Mais uma vez nós temos aqui os mesmos problemas que refletem em todos os péssimos jogos de Dragon Ball Z. O jogo é lento, o problema é o gameplay, repetitivo, maçante, a curva de dificuldade é uma zona, os personagens não são balanceados, todos os mesmos problemas estão aqui. Mas pelo menos o primeiro Budokai tem a vantagem de poder dizer que depois dele, outros jogos dentro da mesma série melhoraram em muito. Então, embora vários jogos da subsérie de Budokai sejam bons, o primeiro Dragon Ball Z Budokai é um dos piores jogos de Dragon Ball Z que você pode jogar. E também existe Dragon Ball Z Kinect, e esse é o máximo de tempo que eu vou me dedicar a esse pedaço de bosta. PRÓXIMO, Dragon Ball Z Sagas! Sem nenhuma sombra de dúvidas, você vai encontrar gente furiosa nos comentários defendendo este jogo. Sinto muito, ainda acho ele uma bosta, mas você pode andar pelo mundo todo com o personagem Dragon Ball Z! O que não adianta merda nenhuma quando o gameplay é repetitivo e tedioso e todos os personagens tem combos parecidos. Todos os combos são péssimos, lentos, e o gameplay é quase tão agradável quanto bater com o martelo entre as minhas pernas. Dragon Ball Z Sagas é o Zéu de Final Fantasy VIII do universo de jogos de Dragon Ball. Você acha que ele é importante, mas ele não é, e nem nunca foi. E se Dragon Ball Z Sagas é o Zéu, Dragon Ball Z Infinite World é a selfie do mundo de jogos de Dragon Ball Z. Três anos depois de Saga, o conceito foi revisitado, polido e renovado. E de fato, é um jogo melhor em alguns pontos, mas péssimo em tudo que realmente importa. Uma série de minigames tediosos e desagradáveis num jogo de luta que tem o modo Dragon Mission, onde os seus personagens devem realizar missões entre vários modos e minigames diferentes, como lutas com regras específicas, corridas ou caçar itens no mapa. Infinite World resolveu muito dos problemas de sagas, eliminando o conceito de exploração maior executado de mundo aberto no universo de Dragon Ball, e focando de novo em ser um jogo de luta, mais próximo do gameplay da série Budokai. O problema é que o jogo não é perto bastante da série Budokai, e os controles ainda são péssimos. O gameplay continua sendo o principal problema. O jogo inteiro joga como se você estivesse debaixo d'água o tempo todo. Os minigames e missões são extremamente mal produzidos, e os controles são péssimos. E você precisa fazer grinding em missões tediosas para desbloquear o conteúdo do jogo. Logo esse é um jogo de luta de Dragon Ball Z que tentou forçar uma inovação, apresentando algo diferente, e errou a mão feia. Simplesmente não vale a pena. E no universo de jogos Dragon Ball, um dos grandes problemas é que existe uma vasta seleção de jogos da franquia que simplesmente nunca saíram do Japão, e muitos deles não são bons nem pra época quando saíram. Com jogos de luta, isso não é um problema tão difícil de superar, mas com RPG, jogos de carta e jogos de ação é um pouco mais complicado. No entanto, esse problema não existe com Dragon Ball Shenlong no Naso, de 1986 para o Famicom, e que saiu em inglês em 1988 como Dragon Power. Dragon Power cobre os primeiros capítulos da saga de original de Dragon Ball, e mesmo sendo um jogo 8-bits para o Famicom, mesmo sendo um jogo dos anos 80, que cobre apenas o início da era de Dragon Ball, ainda assim ele consegue ser um belo exemplo do porque muitos dos primeiros jogos Dragon Ball nunca saíram do Japão. Ele é simplesmente um daqueles jogos que depois de jogar, você vai esquecer que ele existe. Ao ser localizado fora do Japão, o jogo passou por modificações visuais para parecer um jogo mais genérico de artes marciais, já que ninguém fora do Japão sabia o que era Dragon Ball. Por isso mesmo, é comum não se falar muito sobre ele, muita gente pode até ter jogado Dragon Power, e nunca saber que este é um dos primeiros jogos Dragon Ball já feitos. Uma pena que ele é completamente dispensável. E bem, era inevitável irritar alguns fanboys, e eu dei uma chance honesta para esse jogo, mas eu sinto muito. Dragon Ball Z The Legacy of Goku é péssimo. Parte Zelda, parte ação, e 100% tedioso e dispensável. Legacy of Goku é o primeiro jogo de uma minissérie de RPGs de ação de Dragon Ball Z, mas com controles imitados, uma história mal representada dos primeiros capítulos da série Z. O gameplay é desinteressante, e esse é um jogo que na verdade é pior por ser um jogo de Dragon Ball. Qualquer franquia poderia ser posta por cima desse título, e o resultado teria sido o mesmo, ou até mesmo melhor. Como RPG de ação e magia genérico, ele seria dispensável, mas como um jogo de Dragon Ball Z, ele não chega nem perto. E você tem jogos como Dragon Ball Advanced Adventure, no mesmo sistema, que é simplesmente melhor em tudo, desde os visuais até o gameplay. Felizmente os outros jogos da série Legacy of Goku melhoraram o gameplay, só que não muito. E parece que o Game Boy Advance não dá sorte mesmo com jogos de Dragon Ball, pois em 2005 também tivemos Dragon Ball GT Transformation. E assim como eu acabei de falar que Advanced Adventure faz tudo certo, Transformation ignora tudo isso e faz tudo errado. Um beat em up lento, feio, pesado, desengonçado, super curto e com uma curva de dificuldade ridícula. Esse jogo não tem direito nenhum de se chamar um jogo Dragon Ball, nem mesmo GT merece um jogo tão ruim. Dragon Ball GT Transformation está no mesmo patamar que Death and Return of Superman no Super Nintendo. Só que ele consegue ser pior, e bem, aí está. Como qualquer franquia com mais de 30 anos de história no mundo dos videojames, é normal imaginar que muito lixo saiu com o nome Dragon Ball. E com toda certeza existem outros jogos que eu não joguei e que mereciam estar por aqui. Mas nada nos impede de visitar esse tópico de novo no futuro. Sim, mais uma vez, uma vitória para o Canal Caps Lock. Mais uma vez, nós derrotamos uma seleção enorme de jogos idiotas, enquanto eu me visto como um completo imbecil por absolutamente motivo nenhum. E é óbvio que não foi deixado de fora dessa lista, nenhum jogo obviamente deixado de fora dessa lista, porque nós eventualmente pensamos em fazer um video separado apenas para ele. Não, 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 nem um pouco, isso não foi feito, nem um pouco, nem um pouco. E muito obrigado a você, Jorge Estagiário, pelo bom trabalho que vocês fizeram me ajudando a derrotar esses péssimos videojames. Bom, acho que não dá mais nada para ser feito nesse vídeo, então muito obrigado por assistir esse vídeo do Canal Caps Lock... Parado aí mesmo, Araújo, agora eu pequei você! Eu sou Ojuara, o maior assassino do universo alternativo, do futuro alternativo de Caps Lock Super Kai! E eu estou aqui para impedir você de acabar com os videojames ruins! Eu pequei você agora! Parou, 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 espera um minuto aí! Tá, o que foi? Ó só, o meu diretor executivo é um pinguim de pelúcia. E o meu estagiário é uma meia que às vezes se transforma num kaiju gigante. Nós não temos orçamento, nós obviamente não temos nenhuma noção de ridículo, e ainda assim nós produzimos vídeos sobre videogames. Não há espaço nesse canal para mais personagens, principalmente personagens tão obviamente mal feitos. Eu não faço a menor ideia do que você está falando! Eu sou um personagem original! Um personagem totalmente criado original, para evoluir o enredo deste canal! Ojuara é Araújo ao contrário! Morra! Morra! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL